Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado. É o mercado agrícola no meio do dia aqui no seu canal Agromais, 24 horas de agroinformação. E é hora da gente conferir os principais indicadores dos mercados agrícolas e financeiros nesta quarta-feira. Um dia de muita informação nova, de impacto no mercado. A Conab acaba de divulgar suas novas estimativas sobre a safra brasileira de graus. Hoje à tarde temos a divulgação do novo levantamento do SEI, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, sobre os números da nova safra americana e também mundial. Portanto, tudo isso tem potencial de impacto nos mercados agrícolas nesta quarta-feira. A gente começa o programa de hoje já conferindo aqui uma boa notícia divulgada pela Conab hoje. A Conab, por um lado, reduziu sua estimativa da safra de milho, que vem sendo muito prejudicada por clima desfavorável e falta de chuvas. A Incompensação promoveu aqui um aumento nas suas estimativas para a safra brasileira de arroz. São 11 milhões e 600 mil toneladas em números redondos, a nova estimativa da Conab, cerca de 500 mil acima da safra da previsão anterior do mês passado e também 400 mil toneladas acima da safra do ano ano passado, 2020. Sobre esse assunto eu converso agora com Alexandre Velho, que é presidente da Federa Arroz, Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, principal estado produtor no país e seguramente um responsável por essa revisão positiva aqui da estimativa da safra nacional de arroz. Alexandre, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso agrimercado. Alexandre, finalização da colheita, muito boa tarde. Boa tarde, Silmar, um prazer falar contigo mais uma vez e com os teus telespectadores. Sim, está confirmada uma produção maior do que a inicialmente projetada em função da produtividade que nós esperávamos que fosse em torno de 8.300, 8.400 quilos por hectare e nós certamente iremos encerrar a colheita algo em torno de 8.800 quilos por hectare. Então realmente uma ótima colheita no sul, o que traz, né Silmar, tranquilidade aí com relação ao abastecimento do mercado interno e também nos proporciona tranquilidade com relação a uma exportação que deve novamente ser de números aí expressivos. Falando nisso, os preços a gente viu que sofreram uma acomodação agora numa faixa aí estável em torno de R$ 85,00 por saca de 50 quilos para arroz em casca. Isso também é uma boa notícia para o consumidor, né Alexandre? Ou seja, os preços se posicionaram em um patamar que eu suponho que seja razoável para o produtor, com um bom aumento em relação à safra passada, mas sem afetar tanto assim o bolso consumidor, pelo menos agora se vê uma certa estabilidade pela frente. Confere essa minha dedução, não? Sim, sim. A tua afirmativa está correta. Nós estamos projetando esta estabilidade este ano. Dependemos de alguns fatores como comportamento do câmbio e o que vai acontecer, se ele vai vir para R$ 5,00 ou se ele vai voltar a subir. Isso trará mais ou menos competitividade com relação à exportação e a exportação sempre é um parâmetro, né Silmar? Para nós termos então uma referência no mercado interno. Mas o mercado a R$ 85,00, como tu bem disseste, ele remunera o produtor e ele também deixa a sua margem para a indústria e consequentemente mantém os preços aí ao consumidor que continua tendo um produto acessível, Silmar. Falando em exportações, Alexandre, que você já mencionou, o ano passado tivemos exportações praticamente recordes, se não me engano foi cerca de 1 milhão e 700 mil toneladas, equivalente de casca. Para este ano, o que você está esperando em termos de projeção? Olha, a projeção que nós temos é em torno de 1 milhão e meio de toneladas para este ano, uma projeção de um número um pouco menor, mas lembro que o ano passado tivemos aí uma exportação recorde praticamente, me lembro só uma safra e superamos isso, então realmente ainda são números expressivos expressivos, em função principalmente da competitividade do nosso arroz, em função da sua qualidade, principalmente aí comparando com os nossos concorrentes, Silmar, que é os Estados Unidos, e os Estados Unidos ele planta arroz híbrido, que não tem a qualidade do nosso arroz. Então o mercado mexicano valoriza, está valorizando mais esta qualidade, assim como outros mercados que tradicionalmente compram o arroz brasileiro, caso do Peru, Costa Rica, própria Venezuela, que compra o nosso arroz, enfim, o arroz brasileiro ele tem um preço razoável, um preço bom muitas vezes, e uma qualidade superior ao nosso concorrente. Pois é, uma grande notícia que essa abertura do mercado mexicano, né, a partir do ano passado, especialmente a partir desse ano agora, com volumes maiores, que sempre foi um mercado cativo dos americanos, do arroz americano, né, então essa é uma excelente notícia. Qual é a expectativa de exportação para lá, para esse ano, Alexandre? Olha, Silmar, nós temos uma expectativa grande de pelo menos em torno aí de 250, 300 mil toneladas o Brasil tem condição de colocar no México, nós temos tido um contato regularmente com a nossa adida comercial lá no México, que está fazendo um excelente trabalho, e temos também uma isenção de cota de 75 mil toneladas, a isenção do imposto para exatamente o arroz com casca. O México fez isso para o feijão e também fez para uma quantidade de arroz, 75 mil toneladas é uma grande quantidade, isso dá aproximadamente 1 milhão e 500 mil sacos de arroz de 50 quilos, e nós já estamos aí em tratativas para viabilizar, então, estas exportações, que sempre trazem aí um parâmetro, como eu comentei, para o mercado interno, desafogam uma oferta, às vezes um pouco excessiva no mercado, e acabam regulando, então, esta oferta no mercado interno, trazendo os preços firmes aos produtores, Silmar. O dólar em queda, certamente, tira um pouco da competitividade da exportação brasileira do arroz, mas, em compensação, eu tenho visto que os preços do mercado internacional têm subido um pouco, aparentemente, isso reflete, por menos com a safra americana, você tem notícia de lá, não? Como é que está a safra deles? Acho que está em fase inicial de plantio agora, não é? Isso, agora a fase inicial de plantio, mas a referência que nós temos do mercado americano é exatamente essa, um preço hoje que chegaria, vamos dizer, a mais de R$100, então, um preço superior ao trabalhado hoje no mercado interno, no Brasil, em torno de R$85,00, e com uma qualidade muito superior do arroz brasileiro. Então, esse preço maior americano e a qualidade inferior do seu produto volta a ter, então, uma excelente condição para que a gente confirme uma boa exportação ao mercado mexicano, que importa, Silmar, 800 mil toneladas por ano. É um grande mercado e é em função disso que a Federal Arroz trabalha para viabilizar esses negócios já há bastante tempo. Muito bom, muito boa notícia. Alexandre, para finalizar, eu sei que é um pouco cedo para esse tipo de pergunta, mas eu suponho que os produtores aí, em geral, já estão começando a se preparar para a próxima safra, né? Na maioria, o pessoal está animado, o preço da soja está bom, o preço do milho está bom, o arroz também, né? Ou seja, a competição de área vai ser grande, mas eu imagino que o arroz também deve acompanhar essa onda aqui de crescimento na área de plantio. Estou sendo exagerado, estou sendo muito otimista ou pode ser? Silmar, eu acho difícil que isso aconteça, já existem algumas projeções para a próxima safra, então, 21, 22, um ligeiro recuo na área de arroz brasileira, em torno de 1 a 2%, isso é praticamente uma estabilidade, e isso se deve, Silmar, principalmente a dois fatores. Primeiro, muitos produtores de arroz acabaram migrando para a soja e também para a pecuária, e não voltam mais para o arroz, porque a soja e a pecuária também estão com ótimos patamares de preço. E um outro fator que preocupa o setor arrozeiro é a projeção que nós temos, já praticamente certa, de um aumento no custo de produção da ordem de 20% a 30% para a próxima safra. Então, mesmo que se mantenha estes patamares de preço, o que eu acredito que irá acontecer, em função dessa estabilidade da área, em função também desta conjuntura internacional que nós falávamos, nós temos, então, uma projeção de margens menores para o próximo ano, em função do aumento do custo de produção, o que obriga o produtor de arroz cada vez mais a ser seletivo aí na escolha das suas áreas, nós só podemos plantar realmente em áreas de alto potencial produtivo. E isso se deve, principalmente, a essa rotação de culturas que nós tanto falamos, então, continuar plantando soja, tendo a pecuária, para termos uma condição de altas produtividades no arroz e, consequente, menores custos de produção, Silmar. Muito bem lembrado, Alexandre. Quando a gente fala em preços elevados, sempre esquecemos de que os custos também subiram muito, continuam subindo bastante, e isso, claro, afeta especialmente uma cultura de alto custo, como é o caso do arroz irrigado no sul do país. Então, o risco é grande também. Então, a ideia é, justamente, diversificar que o preço da soja está bom, o preço do boi também, né? E tem espaço para ser explorado na mesma área. Alexandre, a gente fica por aqui. Eu conversei com o Alexandre Velho, presidente da Federa Arroz, Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, principal estado produtor de arroz do país, terminando de colher agora uma excelente safra, que é muito bom para todos nós. Alexandre, muitíssimo obrigado. Um bom ano para você aqui. Até a nossa próxima conversa. Obrigado, hein? Obrigado, Silmar. Um ótimo trabalho. Um bom dia para ti. Obrigado. Muito bem. Vamos, então, para a conferência do comportamento dos mercados, nesta quarta-feira. Vamos lá. Não nos mercados físicos. Vamos primeiro com as bolsas aqui. Depois a gente vê o mercado físico. Bolsa de Chicago só já explodindo lá fora, com alta forte agora há pouco, de 2,7%. 43 pontos. Puxado principalmente pelo óleo. O óleo de soja está disparando. Os óleos vegetais, em geral, estão com o mercado muito aquecido. A oferta está apertada. O óleo de soja está subindo, a volta ficar agora 3,7%. Você está disparando. Soja 2,7%. O grão, 43 pontos acima do fechamento de ontem. Mercado de grãos, todo na expectativa de divulgação agora à tarde, do novo levantamento do SEI, o Departamento de Agricultura americano, que deve trazer novidades em termos de potencial de produção da nova safra americana. Mas, particularmente, aqui por curto prazo, é uma revisão da expectativa dos estoques finais americanos, que a gente sabe que estão bastante curtos. E isso, claro, que está levando os preços lá para cima. A cotação das sojas mais altas em 8 anos, ultrapassando 16,50 dólares pelo bushel agora nesse início de tarde. Milho também sobe, mas sobe menos, 0,2%. O trigo cai em Chicago, por enquanto, 0,6%. Arroz estava no 0,0 agora há pouco. Na bolsa de Nova York, algodão subindo 0,7%. Café caindo, 1,6%. Arçúcar bruto em Nova York também com leve queda de 0,1%. Cacau sobe 2 pontos percentuais. Suco de laranja, menos 1 ponto percentual. Mercado de câmbio, dólar subindo agora há pouco, 0,4%. R$ 5,24. Índice Bovespa na B3, com queda, 1,7%. Lá fora, índice Daljones em Nova York caindo 0,9%. Perspectiva de inflação nos Estados Unidos. Inclusive, contribuído para levar a cotação do dólar lá fora também. Dólar índice agora, que é o indicador que mede o valor da moeda americana. Comparação com outras moedas fortes, subindo 0,6%. O dólar aqui está pegando uma carona de lá também. Petróleo, petróleo subindo fortemente agora, 1,8%. Tanto em Nova York quanto em Londres. Café, perdão, o petróleo Brent, negociado na Bolsa de Londres, que é referência para o mercado internacional, se aproximando de 70 dólares o Barreto. Estava 69,80 agora há pouco. Muito bem. E o nosso mercado físico aqui, começando pela soja, agora sim, operando com alta. Preços, na sua maioria, de estáveis para mais firmes. A maioria está em alta aqui. Quase generalizadas. Começa lá pelo Porto Paranaguá. 180,50 mercado, refletindo aqui a retomada dos preços lá em Chicago. Bolsa disparando, principalmente vai subir mais agora à tarde. Preço do grão aqui no mercado interno. Praticamente todas as praças com alta, conforme a gente está vendo no nosso quadrinho aí, nas cotações do mercado físico aqui no interior do Brasil. Vamos ver o milho. O milho está praticamente estável hoje, com exceção do Porto Paranaguá subindo. O petinho também é alta no mercado internacional. Os preços sobem em Paranaguá R$ 87,00 por saca, mais 1,2%. Mas o mercado interno, na verdade, está até mais alto do que é o mercado de exportação em função da escassez interna aqui e a própria preocupação com a segunda safra, que está sendo muito prejudicada por falta de chuvas. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vê mais mercado físico. Mas antes disso, vamos em frente com as nossas informações desta quarta-feira. quarta-feira, que tem novidades aqui. A Conab divulgou agora pela manhã a sua nova estimativa da produção nacional de grãos com uma queda, um corte em relação à estimativa do mês passado. A Conab previa agora uma safra de 271,7 milhões de toneladas, ainda acima da safra do ano passado, mas com um corte aqui de 2,1 milhões de toneladas em relação à previsão anterior. O principal responsável por essa revisão para baixo é o milho, que é o que já era esperado. A Conab ainda está conservadora no corte da estimativa da safra de milho, que é a segunda safra que vem sofrendo com a falta de chuvas. A Conab está prevendo agora uma produção de 79,8 milhões de toneladas para a segunda safra, uma quebra de 2,8 milhões de toneladas em relação à previsão anterior, que era de 82,6 milhões. Mas no mercado e entre as consultorias privadas, já predomina uma perspectiva bem mais pessimista. Por quê? Porque a falta de chuvas tem se tornado mais aguda nos últimos dias, e a cada dia que passa a situação piora. E sem um horizonte aqui de melhora no curto prazo. Não tem mais chuva prevista no horizonte, pelo menos chuvas boas que possam reverter essa situação. E já se fala numa safra aqui, já em torno de 70 milhões de toneladas, e não 79, como diz a Conab, na sua avaliação ainda otimista. Portanto, está aí o quadro. De qualquer forma, a Conab já começa a reduzir, possivelmente na sua próxima estimativa, no mês que vem já vai aparecer um número mais realista para a produção nacional de milho, especialmente nessa segunda safra. Para o arroz, como a gente já mencionou, melhorou a expectativa, agora para 11,6 milhões de toneladas. Feijão caiu um pouquinho, algodão também caiu um pouco. E para o trigo, safra que vai ser plantada, em Tarra, sei no início, a Conab está prevendo 6,6 milhões de toneladas. Melhorou sua expectativa em relação à previsão anterior. Mas o IBGE, que também divulgou hoje a sua avaliação das safras nacionais, normalmente sai no mesmo dia que a Conab, o IBGE está mais otimista. E eu concordo mais com o IBGE, porque a tendência é de um forte aumento na área de plantio. O preço está bom. Portanto, faz mais sentido a avaliação do IBGE, que está prevendo 7,3 milhões de toneladas. Faz mais sentido com a área prevista e, claro, se o clima também ajudar. Muito bem, dito isso, vamos em frente à moagem de cana-de-açúcar. A única união da indústria de cana-de-açúcar divulgou nesta quarta-feira a sua nova avaliação da última quinzena sobre a produção de... a moagem de cana-de-açúcar e a produção de açúcar e etanol. Vamos ver um breve resumo da moagem de cana. O volume é 22,5% menor em comparação ao mesmo período da safra anterior, quando 38,1 milhões de toneladas foram processadas. As informações são da única união da indústria de cana-de-açúcar e mostram que, no total do mês, a queda na moagem foi de 25,4%, totalizando 45,2 milhões de toneladas. Para o diretor técnico da Única, esse recuo é um resultado do atraso no início da safra 2021-2022, que se deu devido à expectativa de quebra na produtividade. O estado de São Paulo foi o mais prejudicado e deverá apresentar a maior redução da oferta de cana. Informações do Centro de Tecnologia Canavieira mostram que, no primeiro mês desta safra, foram colhidas 79,8 toneladas por hectare, o que representa uma queda de 10,7% na produtividade observada no mesmo período da safra 2020-2021. A qualidade da matéria-prima colhida em abril também caiu. A retração foi de 1,65% na mesma comparação. A safra americana é outra que vem sofrendo com a falta de chuvas, com tendência a piorar, inclusive. Vai ser um dos nossos assuntos daqui a pouquinho. Sobre uma entrevista que eu fiz ontem à noite falando exatamente sobre essa questão da expectativa de quebra até bastante acentuada na safra de cana aqui na região Centro-Sul. Muito bem, antes disso, vamos ver aqui o nosso mercado físico. Vamos ver a cotação do boi gordo. Boi gordo com preços estáveis pelo menos até amanhã desta quarta-feira, embora com níveis bastante elevados ainda. Não tem muita queda expressiva nos preços. A Arasatua, por exemplo, referencial aqui no Noroeste Paulista, estacionou nos R$ 305,00 a rouba e também não está mostrando sinais de queda muito acentuada aqui, apesar de ter melhorado um pouquinho a oferta de gado pronto com o início da estiagem. Café. Vamos para o café. Preços do café aqui no nosso mercado físico com alta. Prefeitindo a alta de ontem na Bolsa de Nova Iorque. Sul de Minas, R$ 800,00 pelo Arábica de boa qualidade, 1,3% acima. Cerrado de Mineiro, R$ 810,00, alta de 1,9%. Tem alterações aqui também no Conilon, em Vitória do Espírito Santo, R$ 455,00 por saca de 60 e 15,00, um aumento de 1,1% em relação ao dia anterior. O que mais? Vamos ver o arroz. Preços do arroz, arroz em casca, com uma leve queda, que 0,2%, nas principais praças do sul do país, onde está concentrado o grosso da produção nacional. Preços aqui praticamente no mesmo nível média, queda média, digamos assim, 0,2%. Região central do Rio Grande do Sul, por exemplo, principal estado produtor, em Santa Maria, R$ 85,45 por saca de 50 quilos do arroz em casca. O que mais? Vamos ver o algodão. Algodão com preços praticamente estáveis, na maior parte das praças, com exceção de São Paulo. São Paulo com uma leve alta de 0,2%, a R$ 5,11 por libra-peso. Estamos falando aqui de algodão em pluma. Muito bem, é isso. Vamos em frente. Tem mais um registro aqui, que é o farelo de soja. Volto a aumentar aqui no mercado interno. Tem bastante tempo estacionado aqui, em níveis estáveis, subindo 2%. Não é pouca coisa. Para R$ 2.600,00 a tonelada, posto em Ponta Grossa, lá no Paraná. Importante polo industrial de produção de farelo de soja. Muito bem, vamos em frente, conforme eu antecipei. Ontem à noite, eu conversei com o Denis Arroio, ele que é CEO, o diretor executivo da Orplana, Organização das Associações de Produtores de Cana, aqui do Brasil, para falar sobre como é que está a situação da safra desse ano. Já se sabe que tem problemas de perdas de produtividade em função do clima. E ele confirmou essa situação. Vamos ver o que diz Denis Arroio. Bom, a gente já vem de um período seco do ano passado, que já castigou bastante os canaviais. Então, ele só se estendeu agora, durante o verão, e é a principal fase de formação dos canaviais. Então, a cada mês que fazemos as estimativas, essa perspectiva de volume piora. Em fevereiro, a gente falava de um risco de 5% de quebra em relação à safra passada. Hoje, a gente já fala em 10%, 15%, dependendo de algumas regiões, até mais. Então, a situação é bastante crítica. A safra começou já mais tardia, em função de uma previsão de volume menor. As moagens já foram postergadas. E também, num ritmo mais lento, tentando evitar que se tenha uma perda muito grande nessa questão de tempo e de quebra de produtividade. Mas é isso, principalmente, que tem refletido hoje nos mercados, nos preços, como você acabou de mostrar aí. Agora, Denis, qual é a extensão geográfica desse problema todo? É mais São Paulo ou está generalizado? Como é que está o cenário como um todo aqui na região centro-sul? Está bem centralizado em São Paulo, principalmente, mas o reflexo é grande. A gente tem associações até Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, e a quebra foi importante. Voltou a chover depois de algum período nessas regiões mais ao centro-oeste, mas, mesmo assim, já com um dano causado nas lavouras de maneira importante. Então, o que tem ajudado essa quebra a não ser tão grande é que a última safra foi um pouco mais remuneradora, a questão de investimentos em tratos culturais voltou um pouco mais forte, em função do produtor estar conseguindo fazer um pouco mais de margem, mesmo que pequena, ainda mais voltando a investir. Isso tem segurado um pouco ainda essa quebra, mas chega um momento que a questão climática é indefensável, né? Ela começa a pesar demais e é o que a gente está mapeando nesse momento aqui. Denis Arroyo, que é executivo da Europlana, diretor executivo da Europlana, comentou também sobre os impactos na produtividade e na qualidade da cana em função do clima, chamado ATR, e também nas complicações que podem surgir de vendas antecipadas, muitas vendas antecipadas da safra desse ano, de açúcar, por exemplo, e que talvez tenham problemas em termos de entrega em função da quebra da produção. Nas primeiras estimativas, a expectativa é que a gente tivesse um ATR mais baixo que o ano passado, porque imaginávamos voltar para uma situação de clima, se é que existe essa palavra ainda hoje, um clima mais normal, né? Mas pelo que nós estamos vendo, essa seca continuada tende a levar o ATR para cima de novo e talvez compensar um pouco dessa quebra de volume de cana, compensar via qualidade. Mas ainda a safra está muito no início para a gente conseguir definir isso, mas pode aí ter um alívio aí que a gente acredita entre 5% e 7% via concentração de açúcar na cana, né? O que a gente acompanha também, e você vai ver isso nos preços que vão se refletir, principalmente de energia elétrica, né? Os reservatórios já estão nos níveis mais baixos desde 2015 aí novamente. Então, é uma situação de somatória e nós que estamos numa fábrica a céu aberto que dependemos totalmente de clima, o impacto é direto, é na veia, como a gente costuma dizer, né? Agora, Denis, você vê alguma complicação dessa perda de produção que possivelmente vai se acentuar em termos de mercado, de comercialização? A gente sabe que houve muita venda antecipada de açúcar, já aconteceu no ano passado, esse ano não está sendo diferente. Você enxerga algum problema na entrega, por exemplo, que já foi vendida, que é muita coisa? Eu acho que normalmente a gente não passa por esse tipo de efeito. Hoje, se ventilou muito isso com esse aumento do açúcar, né? Os contratos... A safra já está mais de 85% comercializada de açúcar. Hoje, para uma usina desfazer um contrato desse, ela tem um pênalti para ser feito, né? Eu não imagino uma não entrega. O que acontece é que nós vamos ter um mercado, uma somatória de fatores, né? O mercado de etanol voltou a consumir bastante, com as restrições de circulação mais amenas agora, né? Em situações de lockdown. Você tem a quebra de safra, você tem o mercado de açúcar encurtado mundialmente aí. Um câmbio brasileiro que, apesar de estar voltando um pouco, ele ainda favorece muito a exportação. Então, a gente tem uma somatória de efeitos aí que tendem a botar bastante pressão na questão preço, né? E o açúcar vai refletir isso um pouco. Mas o mercado costuma se ajustar muito, né? A gente já vê hoje o etanol encostando no preço de paridade, aí já passando um pouco. Talvez isso regule um pouco o consumo. Mas eu não acredito em não cumprimento de contratos. Talvez algum tipo de renegociação, caso esses preços continuem a subir e pode ser válido e aí tem cláusulas específicas para isso. Muito bem, com isso nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta quarta-feira. Lembrando que às 18h30 estamos de volta e tem novidade aqui a ser revelada no nosso programa das 18h30 aqui nesse mesmo canal o consultor AgroMais que é a divulgação agora à tarde dos novos levantamentos do West End, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre a safra americana e mundial de grãos. Tem um impacto muito grande no mercado. Fique de olho. Até mais tarde. Tchau.